Eu vejo tudo e sinto muito, Angola, melhor país do mundo, para um estrangeiro viver, eu vejo no meu dia-a-dia, tu vejo, eles vêm, é triste, mas eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, uma casa sem teto, uma criança dirigir um cego, vejo, o povo no desemprego, vejo, uma sociedade hipócrita, sentada na sala ver o BBA, puto, tu já sabes o BBA, não, mas já conheces o Larama, vejo essa fama da fama na chama, vejo um povo em coma, com medo na alma, vejo o estrangeiro com chicote e o nato com a corrente, não, nós não somos independentes, vejo os filhos de Caim, vejo o princípio do fim, preparem-se para aprender o mandarim, preparem-se, 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 preparem- Quando vejo, o meu coração sente, a minha alma sente, eu sinto quando vejo, eu sinto que não vivo, sinto medo no superlativo, este medo é tão imperativo, que já não tenho medo, tenho raiva desta política suja, estes cotas são mesmo angolanos, eu tenho dúvida, eu sinto o peso das dívidas desta Angola, sinto que estou preso na debinza que me esfola, sinto nojo de tudo que vejo, sinto o cinto a apertar, sinto o vento a me levar, eu vou morrer, pois eu sinto. E sinto muito, eu vejo e sinto. Dói minha alma Só resta rima Pois quando canto, eu sou livre Música 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 Música